A descoberta mais libertadora Ninguém jamais havia me ensinado que Deus é glorificado pela nossa alegria nele. Essa alegria em Deus é a mesma coisa que faz do louvor uma honra a Deus e não hipocrisia. Quando aqueles que a veem se deleitam nela, Deus é mais glorificado do que se eles apenas a vissem. Aquele que testifica ter a sua ideia da glória de Deus não glorifica tanto a Deus quanto aquele que testifica também que aprova e se deleita nessa glória. Essa foi uma descoberta maravilhosa para mim. Eu preciso buscar a alegria em Deus se quiser glorificá-lo com uma realidade surpreendentemente valiosa no universo. A alegria não é uma mera opção ao lado da adoração. É um componente essencial da adoração. Nós temos um nome para aqueles que tentam louvar quando não tem deleite no objeto. Nós os chamamos de hipócritas. O fato de que o louvor significa completo prazer e que no fim mais elevado do homem é beber profundamente desse prazer foi talvez a descoberta mais libertadora que eu já fiz. A alegria não é uma mera de Deus.